Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um perfume que foi lançado lá no ano de 2017 e eu nunca contei pra vocês sobre ele. Pois é, hoje eu vou contar tudo, vou contar tudo. Qual, Fê? Qual, Fê? Qual será no vídeo de hoje? A resenha será sobre um perfume da marca de Dona Caram New York. Quem aí ama Dona Caram New York? Eu amo, gente. Todos os perfumes que são lançados pela marca, eu costumo gostar por demais e essa é uma fragrância que eu gosto desde sempre, desde quando ela foi lançada. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu estou falando do Nectar Love, dessa versão aqui, na concentração eau de parfum, tá bom? Ele vem nesta apresentação, é lindo, né, gente? Olha que lindo! Essa luminosidade, é um perfume que traz notas solares, é um perfume floral, doce ao mesmo tempo, com acorde que vem do mel, bem surpreendente. Agora, vamos lá, Fê? Temos cartucho de fundo, filha? Lógico que temos. Dona Caram New York é bem chique! É bem chique! Agora, deixa eu mostrar pra vocês o frasco. O meu frasco é o de 30ml, né? Então, muda um pouquinho pro frasco de 50ml e pro frasco de 100ml também. Aqui está o meu frasco, muito lindo, muito maravilhoso, de 30ml, de Dona Caram New York, o Nectar Love. Fê, o que tem nessa fragrância que te agrada por demais? Eu vou contar pra vocês. Assim que ele foi lançado, ele vem classificado como um âmbar floral. E âmbar floral, nós sabemos que se trata de um florental. Mas é isso que você sente, Fê, nessa fragrância? Olha só, gente, eu sinto ele um floral adocicado, um pouco empoado, cremoso de fundo, com notas solares, com lado frutado bem evidente, que vem da Nectarina. Mas eu não sinto que ele seja um florental. Eu sinto ele um floral gostoso, vibrante, frutado e adocicado. Bora lá fazer aquele esquema? Sente daí, que eu sinto daqui? Vem cá, vem cá, vem cá, juntinho de mim. Sentir a fragrância Nectar Love, que eu estava devendo pra vocês nessa resenha, gente. Eu devo, mas eu pago? Não é mesmo? Gente, que delícia. Abre com notas cítricas, ok? Ele abre com frescor, mas ele não deixa de abrir com doçor ao mesmo tempo. Ele abre fresco, doce e com notas solares. Isso mesmo. Nós temos Mandarina, Toranja, junto à Nectarina. A Nectarina é que faz esse perfume ficar um lado frutado bem evidente, bem gostoso e bem proeminente na fragrância. Fê, e o corpo floral? Como é que é? Como é que fica? O que é que aparece, filha? Vamos lá que eu vou contar pra vocês. Nós temos essa fragrância, o Jasmine, e temos também o Lírio do Vale. O que eu mais sinto aqui nessa fragrância não é o Jasmine. Ele não fica um perfume ajasminado, forte, potente, em destaque, não. Eu sinto aqui nessa fragrância um cheiro que vem gostoso, confortável e também levemente verdinho do Lírio do Vale, tá bom? Lírio do Vale temos por demais aqui no Nectar Love. E no fundo da fragrância, a base é o que mais fixa na nossa pele. É o que mais tende a exalar o cheiro da base da fragrância na nossa pele. Aqui temos cera de abelha, o mel, né gente? O famoso cheiro do mel, junto à baunilha, a madeira de cedro e o almisca. Pro perfume ficar redondinho, gostoso e harmonioso. Fê, é uma fragrância doce, açucarada, melada? Lembra a Scandle? Lembra outras fragrâncias que tem a nota de mel? Não, não lembra essas fragrâncias famosas, caríssimas, que nós conhecemos mundialmente. Mas ele me lembra, sim, um outro perfume que nós temos aqui, bom, bonito e barato. É aquele famoso BBB, né gente? Sim, temos uma opção de Nectar Love, Dona Caram, bem baratinho, com preço super acessível. Bom, vamos lá. Aqui, essa fragrância eu já contei pra vocês, que fica na minha pele, floral, adocicado, com esse mel gostoso, mas não é melado, não é açucarado. Porém, fica uma fragrância um pouco mais marcante do que a fragrância que eu vou mostrar agora, neste momento. Dona Caram, New York, versão Nectar Lover, vai na mesmíssima proposta olfativa do perfume da Avon. Bom, o Petit Bee, gente, esse bonitinho aqui, do frasquinho cheio de abelhas, tá bom? Porém, essa daqui é uma versão mais suave, mais delicada, muito mais calma do que o Nectar Love de Dona Caram. Então, é isso. Quem gosta de um, tende a gostar do outro, se claro, com toda a certeza. Tá bom, gente? Esse daqui é um perfume mais intenso, mais marcante, fixa muito na minha pele, vai até 8 horas de boace e exala, gente, cerca de 2 horas também. É um perfume que tem uma performance muito boa comigo, tá? O de Dona Caram, New York. Já o perfume da Avon, ele faz bem menos, tá? É uma versão como se fosse de uma colônia. Esse daqui é uma concentração ou de parfum. E o perfume Petit Bee é como se fosse uma colônia da versão de Dona Caram, New York Nectar Lover. Tá bem mais suave, bem mais delicado. Em relação ao desempenho, com certeza, ele é mediano, ele fixa e exala menos do que o perfume Nectar Lover. Tá bom, gente? Não vão esperando uma performance igual, porque não teremos. Esse daqui fixa muito na minha pele e esse daqui tem uma fixação de média a baixa comigo, tá? Então, é isso que eu queria contar pra vocês. Um perfume caro, chique, elegante, sofisticado, né? De Dona Caram, New York, que nós temos uma opção bem acessível pra poder usarmos. Vai lá, filha! Usa e abusa do seu Petit na versão Bic. Ele é bem gostoso. Ele é tão gostoso quanto, ok? Só o desempenho, que realmente é o Petit, ele faz menos. E a intensidade também. O grau de intensidade também, ok? Meu povo, esse daqui, ele é mais intenso, ele é mais doce. Ele traz mais tremosidade, mais floralidade. Tudo um pouco a mais do que o Petit Bee. Então, é isso que eu queria contar pra vocês. Contei e olha só, meu povo. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Beijo grande no coração!